Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo lambda, uma introdução muito superficial sobre o que significa, o que envolve o cálculo lambda, mas a ideia é que vocês tenham um contexto histórico de quando surgiu o cálculo lambda e por que ele é importante para o assunto da nossa disciplina que é a programação com linguagens funcionais. Então, para dar um pouquinho um contexto do que estava acontecendo, vamos falar um pouco sobre o problema que, quando o cálculo lambda surgiu, o problema que estava sendo analisado. Isso aconteceu lá pela década de 30, então estavam se conversando, estavam se discutindo, o pessoal estava querendo definir de uma maneira um pouco mais formal o que significa algo ser computável ou não. Algumas coisas são claramente computáveis, eu posso calcular a raiz quadrada de um número e eu tenho um algoritmo que eu consigo seguir e que num número finito de passos eu chego ao resultado da raiz quadrada. Eu consigo calcular a multiplicação de matrizes, eu consigo calcular o inverso de uma string, tudo isso são coisas que são computáveis. Mas, qual é o conjunto de todas as coisas que são computáveis? Uma definição informal que a gente dá aqui nesse slide é, existe um problema e existe um algoritmo que resolve esse problema, então aquilo é computável, né? Claramente, tudo que a gente faz computador é computável, né? Mas existem alguns problemas que não são computáveis. Talvez o problema não computável mais famoso é o problema da parada, que é você escrever um programa que avalia se outro programa, quando executado, vai parar a execução ou não. Esse problema dá para se provar que não dá para resolver, né? É um problema que não é computável. Mas, antes de chegar nisso, houve bastante coisa que, muita discussão que aconteceu na parte da teoria da computação, na época era matemática pura, mas hoje em dia a gente está nessa área de teoria da computação, para chegar a esse ponto, né? E nessa discussão teve duas pessoas que tiveram um certo destaque na década de 30, que foi o Alonso Church e o Alan Turing. O Alan Turing acabou ficando mais famoso popularmente, né? Por conta do papel dele durante a Segunda Guerra Mundial, na quebra dos códigos da máquina de cartografia alemã, da Enigma, né? E recentemente também houve um filme que fizeram sobre a vida dele, o papel dele durante a guerra, então é um nome que é mais conhecido do público em geral. Mas o Alonso Church, não por acaso, os dois estavam trabalhando no mesmo problema, o Alonso Church foi o orientador de doutorado do Turing. Então, apesar de eles terem... Eu vou falar daqui a pouco desses papers que eles publicaram, né? Mas apesar de eles terem publicado papers de maneira dependente, né? Eles não eram estranhos um para o outro, né? Eles se conheciam, um era um aluno de doutorado do outro. Então, qual que é a ideia aqui? Ambos estavam tentando falar sobre o que era computável ou não. O termo que o Alonso Church usa, para o que a gente chama de computável não hoje em dia, são sequências, né? Expressões que são efetivamente calculáveis. Enquanto o Turing usava o termo computável, né? Computável. E aí, em 1936, os dois publicaram dois papers e revolucionaram, assim, a computação dali para frente. O artigo do Turing foi publicado em maio e o do Church foi em abril de 1936. Nesses dois artigos, eles chegam de maneiras completamente diferentes, vindo de caminhos completamente diferentes, a uma mesma conclusão e a uma mesma... A mesma conclusão e o mesmo resultado, né? Ambos, nos dois papers, eles analisam esse problema em alemão, que eu não vou nem tentar pronunciar, que era um problema basicamente de decisão, né? E eles mostram que esse problema não é computável. E vamos falar um pouquinho mais sobre o que eles fizeram. Então, o Alan Turing, ele criou nesse paper, uma máquina que no paper ele chama de máquina automática, né? E depois, mais adiante, ele fala sobre máquinas universais, que é uma máquina que é capaz de ler e escrever de uma fita, avançar e retroceder essa fita, e basicamente ele faz computações usando essa máquina universal que ele define nesse paper. Já o Church, ele vai por outro caminho. Ao invés de definir uma máquina desse tipo, uma máquina conceitual, ele vai para o lado de definir computações usando uma abstração de funções, que eles chamam de funções lambda, né? Eu, por isso, cálculo lambda, e aplicação e substituição dessas funções. E eles estavam ali, né, na década de 30, trabalhando com esse problema todo, mas ninguém naquela época sabia o que era computável ou não, né? A definição do que era computável ou não não estava muito clara. O Alan Turing, né, esse aqui é um trecho que eu tirei do paper dele, ele fala, assim, de uma máquina que é universal, que pode ser usada para computar qualquer sequência computável, né? Inclusive, ele comenta que essa máquina universal, ela é capaz de simular ela mesma, né? Então, nesse sentido, ela é capaz de não só simular tudo que é computável, mas também ela mesma. Então, ela própria é algo que pode ser modelado por isso aí. Mas, tanto o Church quanto o Turing, eles não tinham muito essa ideia do que era computável e do que era, ou como diria o Church, né, efetivamente calculável. E aí, o Alan Turing até coloca no paper algo que é interessante, né, que ele fala assim, olha, nenhuma tentativa foi feita para mostrar que o Computable Numbers, né, basicamente o que eles chamam de coisas que são computáveis, problemas que são computáveis ou não, incluem tudo que é visto como realmente computável. Então, você tem de um lado a visão intuitiva do que deveria ser computável, das coisas que as pessoas acham, ah, isso é computável, uma raiz quadrada, uma multiplicação de matrizes é computável, mas que nenhuma tentativa do lado dele foi feita para mostrar que a máquina de Turing é capaz de computar todos os problemas que, intuitivamente, a gente vê como computáveis. E ele fala que isso, de fato, é algo que matematicamente é insatisfatório, né, não é algo desejado. E aí, ele fala que todas as tentativas que ele teria visto até então apelam para três argumentos, três tipos de argumentos. Um apelo direto à intuição, que ele já comenta, né, isso é matematicamente, intuição não serve para nada, a gente tem que realmente provar. Uma prova de equivalência de duas definições, ou seja, você tem uma definição do que é calculável, outra definição do que é calculável, você prova que as duas são equivalentes, muito bem, né, então você sabe que as duas são equivalentes, mas elas incluem tudo o que é calculável, né, ele até fala, né, em caso da nova ter um apelo intuitivo maior, né, mas enfim, isso ainda não é algo satisfatório na visão dele. E dar exemplos de coisas que são computáveis e que o modelo computa, é capaz de computar. Aí, de novo, né, não importa quantos exemplos você dê, pode ser que exista algo que intuitivamente deveria ser considerado computável que aquilo não inclui. O Turing, quando escreveu isso aqui, ele não tinha visto ainda o paper do Church, a gente supõe que não tenha visto, né, porque mais tarde, em agosto, ele colocou um apêndice. E nesse apêndice, ele mostra que o que foi definido pelo Church como sendo efetivamente calculável, é equivalente ao que ele define como sendo computável pela sua própria máquina universal. Ou seja, vindo de caminhos completamente diferentes, tanto o Church quanto o Turing acabaram provando a mesma coisa. Então, reforçando isso aqui, porque isso aqui é importante, tudo que é calculável em uma máquina de Turing é efetivamente, vamos usar o termo que eles usam, né, tudo que é efetivamente calculável em um cálculo lâmbida é computável com uma máquina universal. Então, de certa maneira, como eles vieram com argumentos completamente separados, chegaram na mesma definição, o que acabou acontecendo é que, hoje, o que a gente considera como sendo calculável ou computável é basicamente algo que é calculável ou computável usando ou cálculo lâmbida ou uma máquina de Turing. Então, é uma coisa que meio que foi o inverso, né, eles estavam procurando por uma definição e acabou que a definição acabou sendo a proposta que eles fizeram, tanto do lado quanto do outro, e como elas eram equivalentes, isso acabou funcionando muito bem. Que tipo de problemas a gente tem associado a esse tipo de coisa? Então, por exemplo, tem problemas de decisão, por exemplo, verificar se um elemento S pertencente a um conjunto S também está pertencente ao conjunto T. Então, por exemplo, eu tenho um número X que pertence aos naturais e eu quero ver se esse número é primo. Então, basicamente, eu quero ver se X pertence ao conjunto P, que é o conjunto de todos os números primos. Ou calcular o resultado da aplicação de uma função, por exemplo, inverter uma string. Vamos fazer uma busca, né, verificar se a relação R, né, entre X e Y, ela vale essa relação binária. Vamos buscar um clique num grafo, por exemplo. O de otimização. Então, eu quero encontrar uma solução X asterisco aqui, e ela é escolhida entre todas as possíveis soluções para um problema, de maneira que ela maximize ou minimize uma função f de X, né. Então, você tem uma função que mede a qualidade da solução e você quer maximizar ou minimizar a f de X encontrando alguma coisa ali dentro. Por exemplo, você pode querer usar isso para escolher onde você vai colocar o seu dinheiro na bolsa de valores para maximizar o seu ganho ou, de maneira equivalente, minimizar as suas perdas. Mas tudo isso que a gente está conversando sobre computabilidade leva a gente a pensar qual que é a menor linguagem universal que a gente pode ter para fazer um computador, para fazer uma linguagem de programação que seja a Turing completa, né, ou seja, que consiga ser equivalente a uma máquina de Turing ou seja equivalente ao cálculo lambda completo, né, pela outra definição. Então, uma linguagem de programação que a gente tem hoje, a gente tem atribuição, a gente tem booleanos, inteiros, floats, caracteres, condicionais, laços, funções, recursão, ponteiros, objetos, classes e mais um monte de outras coisas que as linguagens modernas trazem, mas efetivamente o que nós precisamos para programar, né, o que a gente precisa, qual que é o mínimo desse conjunto que a gente precisa para programar, porque se a gente pegar esse mínimo do mínimo, a gente consegue criar todo o resto a partir desse mínimo, né, isso aí efetivamente é onde entra o cálculo lambda. O cálculo lambda mostra que para fazer computação, para descrever computações, para descrever qualquer algoritmo a calcular qualquer problema computável, a solução de qualquer problema computável, a gente só precisa de funções. E é por isso que é importante o cálculo lambda quando a gente está trabalhando em programação funcional. Programação funcional, ela surgiu a partir das ideias do cálculo lambda. Então é por isso que a gente está estudando isso nesse curso. Tá legal? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do cálculo lambda, né? Uma linguagem a gente pode escrever entre a sintaxe e a semântica. Se vocês ainda não estudaram isso em compiladores, você ainda não estudar. Mas de uma maneira mais simples, a sintaxe é quais são as regras para você escrever, o que é possível, como são as expressões, qual é a forma dessas expressões. E a semântica é basicamente o que aquelas expressões que você escreveu significam. Aqui uma pequena citação do Peter Landen. O Peter Landen, ele foi um dos principais nomes envolvidos na linguagem Algon. E tem um paper dele, um paper seminal dele, o link está aí embaixo, ele fala sobre as próximas 700 linguagens de programação. E aí tem uma frase lá interessante que ele conta o seguinte, olha, deixa como for que essas linguagens sejam quando elas forem criadas, com certeza elas vão ser variantes do cálculo lambda. Então isso mostra um pouquinho da importância que o cálculo lambda teve no desenvolvimento das linguagens de programação. O Peter Landen, não só isso, ele também cunhou alguns outros termos que a gente usa até hoje. Por exemplo, ele cunhou o termo de açúcar sintático, syntax sugar, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre açúcar sintático, que basicamente é você criar uma maneira de escrever algo na sua linguagem e não acrescenta nada de novo naquela linguagem, mas te dá uma possibilidade de escrever algo de uma maneira mais concisa ou de uma maneira mais simples. A gente vai falar sobre um syntax sugar que a gente vai usar aqui nesses slides daqui a pouquinho. Bom, sintaxe do cálculo lambda, então. A sintaxe do cálculo lambda tem três elementos. A três, ela é muito simples. Ela tem variáveis, ela tem definição de funções, ela tem aplicação de funções. Na sintaxe original do cálculo lambda, se vocês forem olhar o paper do Church, ou papers mais ligados à matemática, vocês vão ver que a letra grega minúscula lambda é usada para definir funções. Então, por exemplo, a função identidade, a função identidade é uma função que recebe um parâmetro e devolve aquele parâmetro como resposta. É uma função que é um tanto monótona, mas é uma função que aparece muitas vezes. Então, a função identidade é uma função aqui, então, lambda, ou seja, estou definindo uma função, ela recebe como parâmetro x e a definição é o que vem depois do ponto é x. Então, dado a x, ela devolve x, é a função identidade. Ou, a gente pode criar uma função que devolve a função identidade. Então, eu tenho uma função que recebe como parâmetro x e ela devolve uma função que recebe como parâmetro y e devolve y. Então, tem o seguinte aqui, a gente, nessa definição, a gente não usou x. Não tem problema, porque o corpo aqui da nossa função ele está completo, isso está correto, é a função identidade, a resposta da função lambda x, ou seja, aqui é uma função constante, é uma função que não importa a entrada, a resposta é constante e a constante que ela devolve é a função identidade. É uma função que devolve uma função. Nos nossos slides e para se aproximar bem mais da sintaxe do Haskell, a gente vai substituir lambda por barra, dizem os rasqueleiros que o barra na verdade é uma imitação do lambda, mas como a gente não tem lambda nos teclados, a gente põe uma barra é como se a gente tivesse perdido essa perninha aqui, pequenininha que a gente perdeu. Então, imagine o barra como sendo um lambda. E o ponto a gente vai substituir por essa seta aqui, hífen maior. Então, qual que são as possíveis expressões que a gente pode definir no cálculo lambda? Então, uma expressão em cálculo lambda ou um termo lambda é x, uma variável, ou uma função lambda, uma definição de função, então a função que recebe x devolve a expressão e aqui e é basicamente uma expressão lambda também, então aqui a gente tem uma definição recursiva, esse e aqui ele diz respeito a esse e aqui, ou uma aplicação de função. Então, eu tenho uma função que é uma expressão lambda e1 aplicada a um valor e2. Bom, então como eu disse, um programa em cálculo lambda ele vai ser definido como uma expressão e, uma expressão lambda e, ou um termo lambda e ele pode assumir três formas, uma variável, pode ser x, y, z, o nome que você quiser, uma abstração ou uma função anônima ou uma função lambda e tem essa forma, x, e, x é chamado de parâmetro formal da função e o e é chamado de corpo da função. Então, essa parte aqui é o parâmetro formal e essa parte aqui é o corpo da função. E o que isso aqui indica é para qualquer valor x compute a expressão e. E aplicação de função, como a gente já falado, ou chamada de função, como alguns gostam de falar, e dado e1, e2, o que eu estou dizendo é aplique a função e1 usando o valor e2 e o que é importante verificar aqui é que todos esses termos que a gente usa são expressões lambda ou termos lambda por si só. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, falamos um pouco da sintaxe, vamos dar uma olhadinha em algumas expressões e tentar ver se elas obedecem a sintaxe que a gente acabou de definir. Qual dos seguintes termos está sintaticamente incorreto? Tem um erro. Qual deles tem um erro? Vamos ver esse primeiro aqui. A gente tem aqui uma barra, então isso aqui indica que a gente está criando uma função lambda. A primeira coisa que a gente espera aqui é o nome da variável, o nome do parâmetro formal que vai ser passado para essa função. Só que aqui a gente não tem o nome de uma variável, a gente tem uma outra expressão lambda aqui que é uma que é a função identidade. Bom, aí a gente tem aqui o corpo, o corpo é uma variável, muito bem, está tudo certo, mas isso aqui não está certo. Se a gente for olhar o que é aceitável, a gente tem aqui que ou é uma variável ou é uma declaração de uma função, ou seja, barra, parâmetro, expressão, ou é uma aplicação de função. Esse cara aqui não é nenhum, nem outro, ele está misturando duas coisas, então ele está colocando uma definição de função dentro de onde deveria ter o parâmetro formal da função. Isso aqui está errado. Isso aqui não está seguindo a sintaxe que a gente acabou de ver. Ok, vamos ver o item B. O item B é uma função lambda, que recebe um parâmetro formal chamado x e o corpo é isso aqui. O que significa isso aqui? Significa que eu estou pegando a função x e aplicando ao valor x, então chamando a função x com o parâmetro x. Muito bem, sintaticamente está correto. O que isso vai fazer? Bom, depende do que significa x, depende do conteúdo de x. Mas sintaticamente isso aqui está correto. Então, ok, esse cara está correto. é uma função lambda que recebe x e que devolve a aplicação de x, então x a gente já sabe que é uma função, aplicação da função x, no resultado da aplicação de y a x. Bom, a gente não sabe o que isso significa x e y, mas sintaticamente isso aqui está correto. Então, isso aqui está certo. então, isso aqui está correto, a d está errada, porque a c está correta, todas as cimas estão incorretas, também estão incorretas, então a alternativa que a gente escolhe aqui é a alternativa a, que está sintaticamente incorreta. Vamos dar alguns exemplos, então. Função identidade, a gente já falou dela, dado o valor x, devolve para o valor x. Está fácil. A função que retorna a função identidade, então é uma função constante, que recebe x, mas ignora o parâmetro e devolve a função identidade, y, y. Note que essa função aqui é equivalente a essa função aqui, só o nome do parâmetro formal é diferente, né? Então, a gente vai falar só um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E, finalmente, uma função aqui, a lambda que recebe f, e ela pega f e aplica f na função identidade. Então, também está correto, eu pego uma função que eu não sei o que é, que eu recebo com parâmetro, e aplico essa função em cima de uma função identidade. Bom, ok, mas e agora, essas funções todas que a gente fez, elas recebem só um parâmetro. Como é que a gente faz para lidar com funções que recebem mais de um argumento? Basicamente, a gente encadeia essas funções. Então, x, tem uma função que recebe x, que devolve uma outra função que recebe y, que devolve y. Ou o contrário, uma função que recebe x, que recebe uma outra função que recebe y, que devolve x. Então, a gente faz esse encadeamento das funções para fazer, para simular uma função que tem mais de um parâmetro. Então, efetivamente, funções, você pode enxergar como todas as funções só recebem um parâmetro e tem um valor de retorno. Se você tiver uma função que recebe dois parâmetros, por exemplo, uma função soma, recebe o a e o b e devolve a soma de a e b, você modela ela como sendo barra a, barra b, e aí você faz o que tem que fazer aqui dentro. A gente vai ver isso na nossa próxima videoaula, a gente vai implementar a função soma usando o cálculo lambda. Falando um pouco de açúcar sintático agora, que eu comentei que eu ia falar um pouquinho com vocês, então, se a gente tem a função e1 aplicada ao valor e2 e o resultado disso aplicado ao valor e3 e o resultado disso aplicado ao valor e4, a gente vai transformar isso aqui, usar um açúcar sintático para que a gente não precise dos parênteses, a gente vai escrever simplesmente e1, e2, e3, e4. Dessa maneira, a gente simplifica um pouquinho a maneira de escrever as expressões. Mas ainda, se eu tiver uma sequência de funções lambda e z, e z, e z, que calcula uma expressão e, aqui, a gente vai também sumir com esses parênteses, vai ficar x, y, z, i, para facilitar a maneira de escrever. E mais um açúcar sintático ainda, então, a gente falou desse de retirada de parênteses, que é esse aqui, essa última linha. Nessa última linha, a gente vai pegar algo como x, y, z, devolvem e, para definir como se fosse uma função lambda e recebe x, y, z de uma vez só. Notem o seguinte, eu não estou criando nada novo na linguagem. O poder de expressão que eu tenho com a linguagem com esses açúcares sintáticos é exatamente o mesmo que eu tinha antes. A diferença é que agora, ao invés de ter que escrever um negócio com essa cara, eu posso escrever um negócio com essa cara. Mais cômodo, mais prático. Mas, efetivamente, eu não aumentei o poder de expressividade da minha linguagem. É simplesmente um açúcar sintático para ficar mais agradável ao paladar de quem usa essa linguagem. bom, aí a gente tem aqui um exemplo de uma função, recebe dois parâmetros, se diz y e devolve o y, ignora o primeiro parâmetro e devolve o y. Falando um pouquinho mais sobre o cálculo lambda, vamos falar um pouquinho sobre escopo. O que é o escopo de uma variável? O escopo de uma variável indica onde aquela variável é visível, onde ela pode ser utilizada. Então, se a gente pegar esse exemplo de código em C ou em Java, linguagem parecida, tem aqui uma variável x e a variável y. Na linha 1, a variável x ela está visível, ela está dentro do escopo dessa variável, mas a variável y não, a variável y não é visível aqui dentro. Na linha 3, a variável x e a variável y estão visíveis, mas se a gente for para a linha 5, a variável y não está mais visível, ela saiu do escopo. Então, o escopo indica a visibilidade, em que posições, em que lugares você pode usar aquela variável. Em cálculo lambda, a gente também tem o escopo. Então, na expressão lambda x e, o escopo da variável x é a expressão e. o escopo de x é a expressão e. É o corpo da mensagem. O escopo é o corpo da nossa função lambda. E a gente também diz que qualquer ocorrência da variável x dentro de e é uma ocorrência de x que está ligada ao inglês bound pela função lambda barra x que a gente está trabalhando aqui, é o lambda x que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, este x ele está ligado porque ele está dentro de uma expressão lambda que define x. Esse x também está ligado porque ele está dentro de uma expressão lambda que define ele aqui. Então, x está ligado, y está ligado. Aqui não tem nenhuma expressão nessa expressão, então, ela não faz sentido falar se ela está ligada ou não. Por outro lado, a gente pode ter variáveis que não estão ligadas. Quando elas não estão ligadas, a gente fala que elas estão livres ou free em inglês. Então, por exemplo, eu tenho uma expressão aqui que aplica a função x ao valor y. não tem nada que ligue a variável x ou não tem nada que ligue a variável y. Não tem nenhum barra, não tem um lambda nessa expressão, apesar de ser uma expressão válida. Então, x e y estão livres. Nessa outra expressão, o y foi ligado. Então, x e y, o y está ligado. Mas o x não está ligado. Então, y está ligado e x não está ligado. Isso não tem problema. O x, o binding do x, a ligação do x vai vir de outro lugar. E aí, agora, a gente tem essa expressão aqui. x e y em x. Então, a gente tem uma função lambda que recebe dois parâmetros, x e y, e devolve com o parâmetro o x, a primeira expressão. Note o seguinte, qual é o corpo dessa expressão lambda aqui? O corpo dessa expressão lambda é só até aqui os parênteses. Então, esse x está ligado por esse x, mas esse outro x não faz parte do corpo do primeiro x, do lambda x. Então, esse x não está ligado. Esse x é diferente desse x, que é diferente desse x. Esse e esse são os mesmos. Esse é diferente. Como assim, né? O que está acontecendo? Pense, por exemplo, numa linguagem tradicional, você tem uma função que declara uma variável inteira lá, um i, e se chama uma outra função que também declara uma variável i. tem duas variáveis que têm o mesmo nome, as duas chamam i, mas um i é diferente do outro. Por quê? Porque uma foi declarada no escopo de uma função e outra declarada no escopo da outra função. É a mesma coisa que a gente está tendo aqui. A variável x aqui está dentro desse escopo, está limitada a esse escopo. Essa outra variável x está em outro escopo. Tá? Bom, um exercício aqui, né? Esses x aqui, eles estão ligados ou eles estão livres? Bom, vamos lá. Temos a expressão lambda aqui, lambda x. Qual que é o corpo dessa expressão? É esse aqui. Qualquer x que tiver aqui dentro vai estar ligado porque está dentro do corpo da expressão que define x. Então, esse x está ligado. Ok. E esse cara aqui? Ele faz parte do corpo desse lambda x? Não, não faz. Então, esse cara aqui ele está livre, né? Porque não tem nenhum nada que está fazendo a ligação com ele. Então, o primeiro está ligado e o segundo está livre. mais um pouco de terminologia. Se uma expressão lambda, se um termo lambda e não tem variáveis livres, então e é chamado de expressão fechada. Expressões fechadas, elas têm um outro nome. Elas são chamadas de combinadores ou combinators em inglês. E se você fosse pensar, você vai chegar à conclusão, se você tentar criar na mão, que a menor expressão fechada possível que a gente pode criar é a função identidade. Porque qualquer expressão que você fizer menor do que isso não é fechada. Então, por exemplo, se eu fizer só x, x não é fechado porque esse cara não está ligado. se eu tentar x e algo que não contenha x aqui, por exemplo, y, y não vai estar ligado. A única maneira de você ter uma expressão fechada é através disso aqui, através de uma através da sua identidade. A função fechada, a expressão fechada, melhor dizendo, é o combinator mais simples que a gente consegue fazer. É a menor delas. Bom, falamos então de terminologia, falamos de sintaxe, vamos falar agora um pouquinho sobre a semântica do cálculo lambda. A gente pode reescrever um termo lambda usando duas regras. A primeira regra é o passo alpha e é renomear um parâmetro formal. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas basicamente está dizendo que o nome da variável dentro de uma expressão, dentro de um termo lambda, ele é irrelevante. Então, se você quiser trocar todo mundo que chama x por y, não tem problema. e quando você faz uma alteração dessa, a gente fala que precisa ter feito um passo alpha. O segundo é um passo beta, que é aplicar uma expressão utilizando uma variável livre ou, de maneira equivalente, chamar uma função. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais cuidado na redução beta. Então, a gente tem essa seguinte expressão, tem uma lambda aqui que recebe x como parâmetro, o corpo é definido por e1 e eu estou aplicando esta função a este, a esse valor aqui, que é uma expressão chamada de e2. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que eu pego a expressão e1, ou seja, o corpo da função e substituo todas as ocorrências de x pela expressão e2. Ou seja, eu estou chamando a função, estou pegando esse cara aqui e substituindo todas as ocorrências de x por e2. E nisso, a gente acaba falando num conceito que é a computação por substituição e busca. E é exatamente assim que o Haskell funciona, vocês vão ver nas aulas mais adiante, que a computação em Haskell é feita por substituição. Então, a gente pega uma expressão, substitui ela usando reduções beta, por exemplo, vai substituindo até que a gente chega no resultado que a gente deseja. Mais um pouco de terminologia, quando a gente faz isso, quando a gente faz uma aplicação de função, a gente diz que a gente fez a expressão inicial beta reduz para a nova expressão. Ou seja, a gente pega uma expressão, faz um passo beta, a gente faz uma redução e a gente beta reduz a expressão original para a expressão nova. Vamos dar algum exemplo. Então, eu tenho a função identidade, recebe x, devolve x, aplicada ao valor 2. Então, eu vou pegar o corpo da função, substituir todas as ocorrências de x, que é a variável que está ligada, por 2. Vai ficar só 2, porque é só 2. E esse é o meu resultado, resultado 2. Vamos fazer um exemplo um pouco mais complicadinho agora. Então, a gente tem a função aqui, definida aqui por f, então f, que vem até aqui, então essa aqui é a função, aplicada a esse cara aqui, que, bom, pouco importa o que ele significa para nós, porque ele é simplesmente o valor que a gente vai aplicar a nossa função, somar 1. Então, essa função aqui, ela vai aplicar, pegar, e pegar o valor do parâmetro, substituir por todos os f, que são as variáveis que estão ligadas, e copiar todo o resto em modificação. Então, a hora que eu substituo o f por somar 1, está aqui, a minha substituição. O resto, não tem nenhum f, então eu só copio de novo. Copio de novo aqui. Então, a redução beta para esse passo, para essa expressão original, vira isso aqui, somar 1, x em x. Tá? O que essa expressão toda faz? Ela aplica a função que você recebeu como parâmetro na função identidade. É isso que ela faz. O que isso aqui faz? É uma função constante que devolve o número 2. Não, na verdade não, é uma função identidade, né, que é aplicada ao valor 2, devolve o valor 2, ou seja, eu só estou aplicando a função identidade aqui em cima. Vamos tentar fazer agora um outro exemplo. Então, eu tenho esse cara todo aqui, eu quero aplicar sobre o valor 3. Então, a primeira coisa que eu faço, eu olho o corpo da função. No corpo da função, eu vou substituir todas as ocorrências da variável ligada, que é x. Então, no corpo eu vou substituir todas as ocorrências de x por 3. Não tem nenhum x, então não há o que substituir, eu copio o resultado. Então, o resultado desse cara vai ser barra y traço y, ou seja, a função identidade. A hora que a gente olha aqui, está aqui o resultado. Né? E só um exemplo da equivalência a alfa, né, o passo alfa que a gente tinha falado, que é basicamente a gente renomear as variáveis. Por que que a gente renomearia as variáveis? Para evitar conflito de nomes, fica mais fácil de escrever, é mais fácil de entender o que está acontecendo e mais fácil de definir os escopos, né? Porque aí você não tem um monte de x igual a gente fez e você tem que ficar olhando exatamente qual escopo facilita a vida. Então, basicamente o que ele está dizendo é isso aqui é exatamente igual a isso aqui. O nome pouco importa. Né? Se a expressão for a mesma. Bom, mais um pouquinho de terminologia. Um termo lâmbida ou uma expressão lâmbida ela está na forma desse jeito aqui, né? Então, uma lâmbida recebe x que é uma expressão 1 aplicada à expressão 2 ela é chamada de uma expressão redutível ou reducible expression ou simplesmente uma redex. E a gente diz que uma expressão lâmbida ela é uma expressão que está na forma normal e ela não contém nenhum redex. Então, basicamente, o que é o redex? É uma função que está pronta para ser aplicada. Se eu tenho uma função que está pronta para ser aplicada eu tenho redex. E se é uma função que está pronta para ser aplicada o meu termo lâmbida não está na forma normal. Então, vamos tentar ter uma ideia mais intuitiva de algo que está na forma normal. Exemplo 1. Existe alguma função aqui que está pronta para ser aplicada? Não, né? Aqui eu só tenho uma variável não tem muito muito o que fazer, né? Então, esse cara aqui está na forma normal. Segunda, eu tenho uma função x que está sendo aplicada a y. Ah, então aqui eu tenho uma função que está pronta para ser aplicada. Não, né? Não temos. Por que a gente não tem? Porque a variável x não está ligada. Se a gente voltar aqui para a definição, a variável x é que ela tem que estar ligada aqui dentro dessa expressão para eu avaliar. Aqui eu não tenho isso, né? não tem essa... Os dois estão... Não estão ligados. Nem x nem y. Os dois são variáveis livres. Esse cara aqui também está na forma normal porque não tem o que eu posso fazer aqui. Três. Então, eu tenho uma função por acaso, a função de identidade aplicada ao valor y. Esse cara aqui está na forma normal? Não, não está, né? Por quê? Por mais que o y não esteja ligado, eu consigo aplicar a y essa função... Apliço, perdão. Aplicar essa função a y. E o resultado vai ser y. E aí, eu fiz uma beta redução numa expressão. Se eu fiz uma beta redução numa expressão e a expressão resultante não dá para fazer mais nenhuma redução beta, então, eu cheguei numa expressão normal a partir de uma que não estava na forma normal. Então, esse cara aqui não está na forma normal. Legal. E se a gente fizer o contrário? agora, eu só inverti esse aqui, percebam, né? Então, eu tinha uma função identidade aplicada a um valor y, agora eu tenho uma função x, que eu não sei qual é, aplicada a função identidade. Isso aqui está na forma normal? Está, né? Porque eu não consigo aplicar uma beta redução. Esse número 4 é efetivamente a mesma coisa que esse cara aqui. Eu não sei nada a respeito de x para poder aplicar o parâmetro. Então, se o parâmetro chama y ou chama a função identidade, tanto faz, porque eu não consigo fazer nada com o x. Eu não consigo aplicar uma redução beta aqui. Esse cara está na forma normal. Então, efetivamente, o único que não está na forma normal é o 3, né? É o x em x para o y. E o x em x para o y aqui. Tá? Bom, como a gente avalia uma expressão lambda? Então, um termo lambda, uma expressão lambda, ela vai ser avaliada, tá? Se existe uma sequência de passos que eu saio da expressão original, aplico uma sequência de reduções, beta e alfa, até chegar um e' e o e' está em uma forma normal. Se e fosse uma expressão que já estava em uma forma normal, não tem como avaliar, ela já está avaliada completamente. Se e não estiver na forma normal, eu vou aplicando reduções betas e alfas até chegar em uma e' e aí, quando o e' for da forma normal, eu acabei a avaliação. Então, a avaliação de uma expressão lambda é caído desse jeito. Vamos fazer um exemplo. x, a função identidade aplicada a 3. Isso aqui é uma forma normal? Não, não é. Então, pega e substitua no corpo da função todos os x por 3, recebe o 3. Isso aqui está na forma normal? Tá, acabou a avaliação. Perfeito. Vamos agora avaliar esse segundo exemplo. Então, eu vou aplicar a função aqui que recebe f na função identidade. Então, eu pego o corpo dessa função e substituo todas as escorrências de f pelo meu parâmetro. Se eu substituir, ficou x em x, x em x. Essa segunda parte não é substituída, né? Então, eu tenho aqui essa parte aqui é essa que veio aqui e eu tenho aqui essa parte aqui é essa parte que veio aqui. Esse f é transformado nisso aqui. Fiz uma substituição. isso aqui está numa forma normal? Não, não está. Continuamos? Então, eu vou aplicar essa função nessa função. Pego este x e substituo todas as ocorrências aqui, né, desse x nessa expressão pelo parâmetro. Então, esse cara aqui eu substituo e chego nessa expressão aqui. Essa expressão, ela está na forma normal? Está, né? Não é mais uma função que está pronta para ser aplicada. Só tem a função aqui. Então, acabamos a avaliação dessa expressão. Está legal? Bom, vimos então que a gente consegue fazer a avaliação da expressão, conseguimos saber se a avaliação terminou ou não, olhando se a expressão está na forma normal ou não, mas aí a gente chega num caso interessante de avaliação que é o caso dessa expressão aqui. Ela é tão interessante que ela tem até um nome. Ela é um combinador ômega. O que que é o combinador ômega? Olha só que interessante. Esse cara aqui, ele está na forma normal? Vamos ver. Não está, né? Porque eu tenho uma função aqui x que recebe x e devolve x aplicada a x e eu tenho aqui o parâmetro, né? O parâmetro formal que eu vou substituir ali que é x recebe x em x. Eu tenho a mesma cópia, né? Isso aqui está duplicado essa primeira parte, essa segunda parte são iguais e eu estou aplicando isso aqui ali mesmo. A gente já fez isso antes, né? A gente fez isso com a função identidade aqui, ó. Aplicar uma função identidade é a função identidade e o resultado é a função identidade. Sem problema nenhum. Agora aqui a gente não, a gente tem um negocinho a mais, tem um xzinho a mais aqui, né? Eu não estou, não é a função identidade. É a função que aplica, dado uma função, aplica a função a ela mesma. Não está na forma normal. Muito bem. Vamos tentar reduzir. Vamos fazer uma beta redução. Então, dentro dessa expressão, eu substituo todas as ocorrências de x, né? Então, eu substituo todas as ocorrências de x, essa e essa, pelo parâmetro. Então, eu substituo aqui e substituo aqui. Substituído, eu copio, né? Então, esse cara, a primeira cópia é essa, a segunda cópia é essa. Só que, olha só o que aconteceu agora. O resultado da beta redução é esse cara aqui. Só que esse cara aqui é exatamente onde a gente começou. Ou seja, eu apliquei uma beta redução e não reduziu nada. Eu patinei aqui. Eu parei, eu comecei aqui no estado e terminei no mesmo estado. Não consegui avançar. Então, o combinador ômega, ele é interessante porque nele é impossível chegar a uma forma normal. E não é impossível chegar a uma forma normal porque você tem coisas que não estão, você não tem uma expressão completa, né? Como a gente falou antes. Você tem uma expressão que é completa, mas você não tem uma expressão que é redutível para uma forma normal. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre uma avaliação que nunca termina, uma avaliação infinita. não termina em evaluation. Porque se a gente tentar usar aquela regra da avaliação que a gente fez aqui, dado uma expressão, a gente vai aplicando reduções até a gente chegar a uma forma normal, o combinador ômega isso nunca acaba. Então, isso aqui é importante. A gente vai ver na próxima aula, na próxima videoaula, por que o combinador ômega é importante. A gente vai fazer uma pequena modificação nele para fazer uma coisa útil com ele. Tá? Bom, algo para vocês pensarem em casa e brincarem. O que acontece se a gente passar o combinador ômega como argumento para outra função? Então, imagina, a gente define aqui um nome ômega, que é o, basicamente, combinador ômega, e a gente passa ali com parâmetro para essa função aqui. essa expressão que a gente tem aqui, ela pode ser reduzida de uma forma normal, tente em casa fazer essa brincadeira, tente fazer essa redução, pega o ômega, substitui aqui, e tente fazer essa redução e veja o que acontece. É uma brincadeira interessante. Tá legal? Bom, essa aula a gente vai parar por aqui, a gente deu um apanhado do que é o cálculo lambda, um apanhado, a gente só arriscou, arranhou a superfície do que é o cálculo lambda. Esse campo é muito mais vasto do que a gente vai falar aqui, mas é o suficiente para a gente falar como a gente programa com o cálculo lambda, porque até agora você tem aplicação de função. Como é que eu faço um if? Como é que eu somo dois números usando o cálculo lambda, né? Então, é essa justamente o assunto da próxima videoaula, como é que a gente usa tudo isso para fazer uma linguagem de programação mais próxima do que a gente está acostumado. Até lá!